Olá pessoal, finalmente começou a ser lançado os teasers da temporada 4 do Fortnite. E eu vou mostrar tudo pra vocês com as possíveis skins que devem estar chegando pra gente. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. Vale lembrar que a temporada começa no dia 18 de setembro, bem provavelmente lá pras 8 horas da manhã. Só que a atualização começa 3 horas da manhã aqui no Brasil e 7 horas no horário de Lisboa. Para os teasers que a gente recebeu, o primeiro teaser é esse daqui, onde tem uma mão no líquido cromo aqui, né? Que é o tema da temporada, né? Alguma coisa vai estar relacionada a isso, a esse líquido. E a gente pode reparar que essa mão parece ser uma mão de felino e você tem aqui o detalhe da blusa. E esse detalhe da blusa deixa bem evidente que essa daqui vai ser a skin do Meow Gótico que deve estar pra gente no passe de batalha. É essa skin aqui. E logo depois, seguindo o mesmo padrão de teaser, tivemos esse teaser aqui, confirmando pra gente que a skin da Gwen deve estar chegando no passe de batalha aí da temporada 4. Tá muito hypado, muita gente tá gostando, deixe no comentário aí o que você tá achando do passe até esse exato momento. Mas vai lembrar que tem mais coisa, calma que tem mais coisa. Outra skin que deve estar chegando pra gente é um redesigner da skin da Paradigma, tá? Isso porque outro teaser é esse daqui, onde mostra a mão da Paradigma ali. Então, confirmando pra gente também que ela deve estar chegando no passe de batalha. Muitos queriam isso estar acontecendo, então deve estar acontecendo sim, a Paradigma deve estar no passe de batalha. E por último, a gente tem esse teaser aqui, que é o que tá dando mais dúvida pra saber qual skin que é, tá? Esse teaser aqui, ele mostra um traje com uma mão cromada. Então, só a mão ali tá cromada. Dá pra ver, se você olhar bem ali perto, dá pra você ver que tem ali uma pulseira, alguma coisa assim do tipo, ou faz parte da roupa, não sei, tá? Então não dá pra saber muito bem qual é essa skin. Mas tem alguns rumores, e algum desses rumores é essa skin aqui, ó, que eu estou mostrando pra vocês. Eu mesmo respondi uma pesquisa onde aparecia essa skin, então pode ser sim essa skin a próxima aí do passe de batalha. Esses foram os teasers que a gente recebeu hoje. Fora isso, também, tá? O Fortnite, perfil oficial, colocou a seguinte frase It's Consume Everything, aonde o C e o H está maiúsculo. Então a gente calcula que eles estão tentando formar a palavra chrome, ou cromado ali em português, tá? Então é mais um detalhezinho, a gente já sabe dessa palavra, a gente já sabe que isso daí tá em muita relação com o que vai estar acontecendo na próxima temporada, mas eles estão deixando isso daí evidente pra gente também. Isso são tudo que a gente pode falar, pelo menos por enquanto. Assim que tiver mais informações, eu vou trazer pra vocês, então já deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada.